Oi gente, bonjour! Espero que todo mundo vai super bem. Aqui, chove não mole, chove não mole, mas tá agora nesse momento mesmo, tá um solzinho abandonado. Vou sair, mas tá fazendo frio. Hoje eu tenho dois vídeos pra vocês. Um, que vai ser a reunião, eu tô saindo agora mesmo pra casa daquela amiga que vai fazer a reunião dos produtos. E o outro é um filme que eu gravei, eu comecei, uma parte é um filme, o primeiro banho dos cachorrinhos. Pronto, eu fiz, nunca divulguei e hoje eu vou divulgar com as minhas preocupações de ser criadora de cachorro. Eu não aguento mais, minha gente. Aí, como vocês sabem, meu caráter é de sempre rebondir, né? Toda a resiliância. Então, pronto. De saco cheio que eu não aguento mais tanto mijo, tanto caguia, cocô dentro de casa. Cocô aqui, cocô ali, eles mijam aqui, mijam lá. Eu não aguento mais. Aí eu disse, eu tenho que encontrar uma solução, minha gente. A solução vocês vão encontrar no final desse filme que eu vou fazer dos cachorrinhos, tá certo? O outro eu vou editar hoje de noite, que é a reunião na casa das amigas. Vou mostrar o primeiro banho que eles tomaram, mas já fazem já mais de 15 dias. E vou mostrar a minha organização no dia a dia. Lavando, 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 botando álcool, botando produto, botando tudo pra que a casa não fique com esse cheiro de cachorro que eu não gosto. Então, pronto. Mas eu resolvi a parada e vou mostrar pra vocês como é que eu transformo tudo isso em força. Fiquem aí até o final, é bem rapidinho. Fiquem aí comigo, até o final vocês vão ver. E vocês podem fazer a mesma coisa pra vocês, se vocês tiverem problema de cocô e pipi dentro de casa o tempo todinho. Tá certo? Pronto. Vamos! Hoje é dia de banho, minha gente. Eu não aguento mais não a catinha. Tá fedendo tanto. Então, a catinha é vinhada e não tem quem aguenta. A casa tá fedendo. Então, eu vou repassar, mas como eu tenho que secar, depois ela vai ser um maior trabalho. Não sei nem como eu vou fazer, aí eu vou fazer um burro. Eles fazem cacar e fica brilhando dentro da cagulha. Ai, é uma catinha tão grande de mijo. De mijo e de caculha. Bora que bora. Os mal e papato que estão cheios de becas, papato. Os fios. Agora mesmo, acabei de esconder os fios. Tudo eu não dei dentro da sala. Por quê? Tá acabando com os fios. Nessa da box. Da televisão. Eu, quatro toalhas, não vai ser suficiente. Só que eu tô na sala perdendo. Antoana. Deixe que ser aringueiro, rapaz. Oxê. Tá me estranhando. Eita. A mãe chegou. A mãe chegou pra... Pra defender o menino dele. É ele que era aringueiro, mulher. Amigão curtia ele. É, cagão. Mas vai ser um problema lá. A outra. Que já tomou o boi também. Blue Merla. Bom, vou ficar gão aqui. O terceiro. Eu encontrei um sintema. Eu vou mostrar pra vocês. Porque o secador não dá certo não, né? Me mostra mesmo o secador. Ai! Ai, tu mudou nas costas. Tu mudou nas costas, cagão. Bom, isso. Terminou. Terminou. Pronto. Tá todo mundo lavadinho. Tá todo mundo lavadinho. E o joia azul. Ô menina do joia bonito. Azul. Ô menina do joia azul. Ô liboz. Pronto. Aí como ele não quer o... Eu coloquei um aquecedor. Mas não é suficiente. Aí eu coloquei. Finalmente encontrei essa... Esse sistema aqui. Que tá... Soprando vento quente neles. Pronto. Como dizia minha mãe. Quem não tem cão. Caça com gato, né? Quem vai sair? Quem vai sair? Allez! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.